Eu recebo muitas perguntas assim, ah, eu troquei o açúcar pelo adoçante, meu bolo quase não cresceu. Vamos pensar o que o açúcar faz na nossa massa do bolo. O açúcar, ele, além de dar dulçor, né? Além de adoçar o nosso bolo, o açúcar demerara, ele dá bastante umidade à nossa massa. Ele carameliza, ele ajuda na fermentação. O fermento trabalha muito bem junto com o açúcar. Então, o seu bolo cresce mais. É real, quando você troca o açúcar pelo adoçante, o seu adoçante não vai potencializar a fermentação e aí o seu bolo não vai crescer tanto. A maioria desses adoçantes, no caso aí do xilitol, ele não carameliza. Então, ele não dá aquela cor dourada, aquela cor caramelizada para o bolo. Então, o seu bolo pode ficar pálido, sim. E aí 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 E aí